Música What's up boys and girls Bem pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo como sempre e o vídeo de hoje eu diria que é bastante engraçado, apesar de não ter piada nenhuma é sobre uma situação verídica que aconteceu nos Estados Unidos da América e a mim dá-me graça apesar de não ter graça e eu já vos vou passar a explicar porquê estão a ver quando nós somos putos e temos boi aquelas taras de queremos comer a nossa professora eu arrisco dizer que quase todos os gajos já tiveram estas ideias e agora adivinhem o que é que aconteceu hoje exatamente, este nosso sonho milenar foi cumprido nos Estados Unidos da América portanto, segundo o Correio da Manhã e alguns outros jornais portanto, isto não é só uma notícia do Correio da Manhã não é aquelas típicas notícias do Correio da Manhã são notícias que foram dadas por vários jornais uma professora engravidou de um aluno de 13 anos e antes de vocês começarem a passar da cabeça e a dizer oh meu Deus, tchi! estou a brincar, vocês não são rocafella às vezes esqueço-me deixem-me só ler o resto da notícia Alexandria Vera também tem um nome muito bom de 24 anos era conhecida na escola Stovall Middle School em Houston, Texas como a professora Fish era bonita simpática e deixava os alunos mexerem nos telemóveis durante as aulas LOL portanto, aqui conseguimos logo perceber que ela era uma professora 5 estrelas muito competente sem dúvida o cúmulo da competência continuando agora é acusada de ter mantido relações sexuais com alunos de 13 anos e até de ter engravidado um deles espetacular muito bom quem é que engravida de um gajo de 13 anos por amor de Deus o que é isto com quem mantinha uma relação às escondidas dá bom saber de acordo com o processo Alexandria teve sexo com um aluno de 13 anos pelo menos uma vez por dia durante 9 meses oh my fucking god isto é daquele tipo de notícias que nós ficamos a perguntar-nos durante bué da tempo se isto acontece realmente se isto é uma coisa normal imagina aí o puto meu o puto de 13 anos tipo que ainda nem tinha descoberto como é que havia de mexer na pila andar a pinar com uma professora de 24 man ainda por cima a gaja nem era nada feia meu está na thumbnail vejam mas pronto vamos continuar a ler que isto ainda fica melhor contou às autoridades que engravidou do adolescente mas que decidiu abortar quando a comissão de proteção de crianças e jovens apareceu na escola para interrogar e a convinha né foi só nessa altura porque ela estava mesmo a planear ter o filho imagina aí o miúdo meu o miúdo achinha tipo 10 anos depois o pai tinha 23 e o gajo já tinha 10 como é que é possível explicar isto a um miúdo olha filho fiz-te com a tua mãe quando tinha 13 anos na minha escola básica pois ainda diz assim a família do rapaz está também a ser investigada por alegadamente ter conhecimento da relação oh my god isto ainda é mais grave man que pais é que deixam o filho de 13 anos andar a pinar com a professora de 24 meu desculpem mas isto é tão mal que até chega a ter piada isto é mesmo bem insólito tipo quem é que faz isto está sério os vizinhos de Alexandria mostraram-se chocados com o sucedido o miúdo estava sempre em casa dela mas ela sempre disse que se tratava do irmão mais novo conta o vizinho da professora que garante ser verdade que Alexandria fazia sexo com mais de um aluno então esperem lá aqui já há qualquer coisa que não está a jogar bem então os vizinhos estavam chocados com a situação e um dos vizinhos diz que garante que Alexandria fazia sexo com mais do que um aluno então mas afinal estavam chocados ou não estavam e como é que ninguém denunciou isto à polícia antes pá se calhar era melhor dizer a mulher recebia muitos de miúdos em casa e ninguém dizia nada quer dizer a mulher ela é só um ano mais velha que eu portanto esperem lá agora vejam o testemunho de um dos vizinhos ela recebia muitos rapazes em casa beu no quintal e deixavam as latas e as garrafas no realvado nenhum deles parecia ter idade para estar no secundário chegou a receber cinco rapazes ao mesmo tempo oh my god pá desculpem mas eu acho que não estou a dar overhype nisto cinco putos meu será que a gaja tem algum fetiche Alexandria disse que ela e a vítima se amam oh my god um puto de 13 anos meu como como é que isto é possível meu garantiu que foi apresentado à família do menor como namorada e que os pais mostraram-se muito contentes quando a professora lhes contou que estava grávida do filho meu o quê meu pessoal esqueçam ai take it back eu quero ir para Marte men construa uma nave e vamos todos para lá a sério e que mundo é que uma cena destas acontece desculpem lá é pá se eles já andassem a pinar ó pá pronto um gajo ainda é de pensar ah engraçado andava a comer a professora meu a mulher engravidou what the fuck como é que os pais tipo apoiaram isto é que cada vez mais eu me assusto com a quantidade de pessoas idiotas no mundo a sério tipo dá para nos rirmos um bocado mas isto é bueda grave e o pior é que estas pessoas andam-se a reproduzir e agora para o final e para a melhor parte desta notícia ouçam isto a professora que tem uma filha de 4 anos está suspensa há mais de um mês da escola mal surgiu a primeira denúncia do caso Alexandria Vera acabou por ser libertada na noite de quarta-feira após pagar uma calção de 89 mil euros portanto conclusão esta mulher já teve uma filha aos 20 anos namora com um rapaz de 13 engravida e aborta dele os pais do miúdo apoiaram a relação ela vai presa e foi libertada depois de pagar uma calção e pronto é esta a sociedade que nós temos tem piada sabem o que é que também me dá piada é que se isto fosse ao contrário e fosse um homem a namorar com uma rapariga de 13 anos as coisas eram completamente diferentes e agora venham-me com aquela bullshit do ultra-feminismo que eu explico-vos porque é que os homens são tratados de forma inferior também esta mulher provavelmente vai sair disto na boa sem problema nenhum as pessoas não a vão chatear não lhe vão mandar ameaças de morte como fazem aos pedófilos porque no fundo ninguém vai considerar que esta gaja é uma pedófila só porque era uma mulher com um rapaz porque toda a gente vai dizer ah porque o sonho de todos os miúdos é andarem com uma mulher mais velha pá por amor de Deus poupem-me enfim pessoal foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido deu para rir uma beca apesar de ser um assunto grave gostava que vocês deixassem a vossa opinião aí em baixo como sempre se gostarem do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like é sempre bem importante sigam-me nas redes sociais estão todas na descrição e por último subscrevam ao canal que é uma cena que vocês sabem que eu agradeço bastante agora nos próximos tempos vão haver mais streams vão ser mais regulares porque eu estou quase a entrar em férias vou ter alguns trabalhos mas é tranquilo vocês sabem que não é nada que eu não consiga jurir e pronto apareçam e sejam felizes que é o mais importante mais uma vez obrigado por verem o vídeo de hoje pessoal vejo-vos amanhã com mais um grande abraço dudes portem-se bem e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri